Iniciando o nosso assunto sobre a América Latina, podemos perceber que ela é composta por três países, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses três países são banhados principalmente pelo Rio do Prata, mas nós temos alguns dos três países que se destacam por serem banhados pelo Oceano Atlântico. Por exemplo, analisando aqui o mapa, o Oceano Atlântico banha o Uruguai e ele banha a Argentina. Mas o Paraguai, ele não é banhado porque ele está no centro. Então, o Rio da Prata, ele banha os três países e o Oceano Atlântico banha a Argentina e o Uruguai. O único que não é banhado pelo Oceano Atlântico é o Paraguai. E vamos conhecer agora um pouco sobre cada país, ou seja, sobre o aspecto de cada um desses países, iniciando pelo Uruguai. A sua capital é Montevideo, o idioma falado no país é o espanhol porque eles foram colonizados pela Espanha. A sua moeda oficial é o peso uruguaio. A sua economia gira em torno do processo da agropecuária porque tem a produção de trigo e sódio na agricultura, lã, carne bovina e derivados de leite na pecuária. Durante alguns anos, o território do Uruguai, ele foi bem visto como a dominação pelo Brasil e a Argentina, ou seja, território esse que Brasil e a Argentina sempre estevem de olho em ocupar, mas o Uruguai não foi apoderado por nenhum desses dois países porque, em 1828, ele se tornou independente com o apoio do Reino Unido, que era considerado uma grande potência mundial naquela época. Assim, a economia do Uruguai começou a se desenvolver na base da pecuária, com a criação bovina, a exportação de lã e carnes. O padrão de vida da população do Uruguai é bem superior ao dos demais países da América Latina, conteúdo esse que já estudamos em aulas anteriores, onde existem os baixos índices de analfabetismo, a boa alimentação ocorre dentro do território, as cidades são limpas e bonitas, e assim, dessa forma, o Uruguai acaba ficando conhecido como a Suíça Sul-Americana. Porque ele tem muitas características parecidas com o país da Suíça da Europa, principalmente na parte arquitetônica. Mas, em 1960, o país começou a entrar em crise com relação ao preço da carne e da lã, que sofreram quedas no mercado, principalmente de exportação. O governo conseguiu contrair uma enorme dívida externa, resultado da queda no padrão de vida do povo uruguaio, ou seja, por conta dessa queda do preço da carne e da lã. O país entrou em crise e o país que era considerado, durante muito tempo, a Suíça Sul-Americana, por ter população vivendo muito bem, estrutura bem preservada, cidade limpa, começou a entrar em decadência essa estrutura de padrão dentro da cidade. Para piorar, ocorreu o período de militarização, que foi o golpe militar implantado em 1973 até 1985. Então, o país passou a se tornar um país comandado por militares, ou seja, entrou na época da ditadura militar. Atualmente, ou seja, nos dias atuais, parte da recuperação econômica desse país está decorrente do fato de que ele faz parte do Mercosul. Mercosul, bloco econômico que já estudamos, onde tem o Brasil e a Argentina como fundadores do bloco, que o objetivo é ajudar os países, principalmente da América do Sul, na questão econômica. O turismo é outro fator que está contribuindo para o aumento da renda, ou seja, ajudando o país a se reestruturar. O setor bancário tem crescido bastante e atraído grandes investimentos, principalmente em Montevidéu. E chegamos ao nosso segundo país platino, a Argentina. Sua capital é Buenos Aires, o idioma oficial é o espanhol, porque foram colonizados pela Espanha. A moeda é o peso argentino, a sua política é a república presidencialista, que é o povo que elege quem vai assumir o poder. A economia é agropecuária moderna e de excelente qualidade de alta produtividade, ou seja, está muito relacionado com a modernização. Com relação à agricultura, tem trigos, frutas temperadas, fazendo parte da sua produção. Já na pecuária, ela é leiteira e bovina, ou seja, é a criação de gado para corte e leite, seus derivados. A produção de carne é a maior concentração da região dos pampas, ou seja, da parte, principalmente da América do Sul. E também tem uma grande produção de arroz e chá. Então, a Argentina se destaca com a agricultura. Lembrando mais uma vez, a América Latina é um assunto que já estudamos, que são os países subdesenvolvidos dentro do continente americano. Começando com o México, que fica na América do Norte, passando por todos os países da América Central e pegando todos os países da América do Sul. Juntando esses países, os três mais industrializados, nós temos Brasil, México e Argentina. Nessa ordem. Ponto de vista fisiográfico, a Argentina pode ser dividida em três porções. Pampas, Andes e Patagônia. São as suas três porções. Então, analisando, nós temos as fotos ao lado. Primeiro, nós temos aqui Pampas, Andes e Patagônia. A política desse país começou a ter um regime militar de 66 a 83, onde o padrão de vida do povo argentino era elevado e começou a cair drasticamente após o início da ditadura militar, ou seja, a vida social começou a entrar em decadência. Em 2003, Nestor Kintz é eleito na Argentina e faz o acordo com o FMI e volta o crescimento econômico, ou seja, ele consegue fazer acordo da dívida do FMI e começa a fazer com que o país cresça economicamente. O desemprego e o número de pobres começam a diminuir, ou seja, começam a cair. Em 2007, a esposa dele é eleita como presidente da Argentina, Cristina Kirchner. E chegamos ao terceiro país da América Latina, que é Paraguai. Sua capital, Assunção. O idioma falado nesse país é o espanhol e o Guarani, porque foi colonizado pela Espanha e o Guarani porque é o idioma das tribos indígenas. Moeda oficial, Guarani. A política adotada é a república presidencialista, ou seja, aquela que o povo decide quem vai assumir o poder. A sua economia, ela tem um processo muito fraco, muito lento e pouco desenvolvido, que é a indústria. Mas a sua economia maior gira em torno da agricultura e do extrativismo. Agricultura com cultivo de algodão, soja, mandioca, milho e tabaco, que é o fumo. E tem a silvicultura. E o que é isso? Ou seja, o que é essa silvicultura? É o processo de reflorestamento e o enfraquecimento do solo. Por conta de quê? Do extrativismo de madeira. Então, eles têm essa preocupação de, se extrai a madeira, precisa-se ter o projeto de reflorestamento. O clima que predomina nos países da América Latina, Argentina, Paraguai e Uruguai, ele está muito relacionado com a sua localização. Então, o clima e o relevo da América Latina variam de acordo com a região. Na fronteira da Argentina com o Chile, encontramos a Cordilheira dos Andes. Já nas regiões próximas ao Brasil, prevalece as planícies. E ao norte da América Latina, o clima predominante é o tropical. E ao sul, o clima temperado. Então, o que podemos analisar desse ponto? O clima da América Latina está relacionado com temperado e tropical. E o seu relevo está relacionado com planícies e a Cordilheira dos Andes. E para entender de que forma surgiu a América Latina, ou seja, a união desses três países, durante um bom tempo, principalmente no período colonial, esse território tinha uma única administração política, ou seja, era comandado por um único país. Que país era esse? A Espanha, que tinha colonizado Argentina, Paraguai e Uruguai. Com o passar do tempo, o processo de independência, cada um foi se emancipando, deixando de ser colônia da Espanha e se tornando um país. Onde a população é composta por cerca de 50 milhões de habitantes, dos quais 40 milhões reside na Argentina, ou seja, dos 50 milhões compostos da América Latina, que unem Argentina, Uruguai e Paraguai, 40 milhões estão só no território da Argentina. Em razão do intenso fluxo migratório de espanhóis e italianos para essa região, principalmente para Argentina e Uruguai. No Paraguai, a sua população é predominantemente de ameríndios, que são os índios, e os mestiços, por conta do período de colonização. Dessa forma, podemos entender também que a economia dos países da América Latina, ela é bem diversificada, pois a Argentina, Paraguai e Uruguai conseguiram desenvolver atividades agropecuárias, ou seja, agricultura e pecuária. Em destaque para a criação de ovinos e bovinos na parte da pecuária, e o cultivo de milho, trigo, soja, algodão e frutas na parte da agricultura. Esses são os principais, quando se juntam os três países. O setor industrial se baseia nos segmentos alimentícios, por conta da agricultura, têxtil por conta da criação de ovinos e bovinos, têxtil por conta da criação de ovinos, a lã, eletroeletrônico, ainda tem a parte dos derivados por conta da criação dos bovinos, que tem a parte do corte e a parte do leite. Outro destaque também é o turismo, para a economia desses países, a mineração e a produção de vinho, principalmente nos países da Argentina e Uruguai. E aqui encerramos mais um conteúdo.